Passei muita prova, muitas lutas, em toda caminhada, mas parar não posso, não posso não. A chama do Espírito de Deus, a graça ela queima. E no momento mais lindo é quando você está num poço, é quando você pensa que tudo acabou. É o momento que o Pai se aproxima, é o momento que o Pai te toma pela tua mão direita e te diz não temas. Uma coisa, Davi, é na hora das pendradas, é na hora da rejeição, é na hora que parece que tudo acabou. É a hora que o Pai chega e te dá um abraço e te restaura, para você ser forte, buscar a presença do Senhor. Jovem, a coisa mais linda é ser um vaso segundo o coração de Deus. Porque quando nós fizemos uma entrega ao Senhor e deixamos Ele tomar o controle da nossa vida, jovem. Não há batalha que você não vença. Não há luta que você não ganha, mas Ele tem que estar no centro da tua vida, jovem. Amém. Eu não sei se é com você ou se é só comigo, mas aqui no Brasil me parece que está tão mais difícil acontecer milagres do que lá fora. Eu não sei se isso é uma realidade. E por que isso a senhora tem essa concepção? Depois que a igreja acostuma, ela resiste. E lá fora não. Lá fora o povo ainda não viu essas maravilhas. Quando eles vêm, eles põem em prática. Porque tinha lugar que Jesus fazia tantas maravilhas. E tinha lugares que Ele não podia fazer nada, porque o povo resistia. Sim. Se Ele, como Deus, não pôde fazer, imagina nós, que somos apenas... Eu sempre gosto de lembrar, Davi, nós somos da sobra da terra, nós somos do pó. Se Ele, como Deus, teve lugares que Ele passou que Ele não pôde fazer maravilhas, imagina nós. Amém. Amém.